E aí, filmar? Tá filmando? Ah, hoje da noite, a voz é hoje no violão Vamos lá, vamos começar? Opa, a gaita de boca e violão? Opa! Opa, a gaita de boca e violão? As cartas e senhores e as damas da noite Que são donas do meu cantar Tantos papos, tantos riscos Uma canção, uma melodia Deixa eu cantar Quero dizer palavras que irão adormecer As luzes, as cidades, os corações A rua, os poetas e aldeões Um bêbado andando em sondilá Já sentiu em poesia Não consegue mais chorar Pelos becos, poetas e senhores Anunciam multicores Encantados pelo luar Tantos papos, tantos riscos Uma canção, uma melodia Deixa eu cantar Quero dizer palavras que irão adormecer As luzes, as cidades, os corações A rua, os poetas e aldeões A rua, os poetas e aldeões A rua, os poetas e aldeões aqui gente meu Deus, cadê os abraços muito nossa que coisa mais linda do mundo de Deus gente sabe aquela coisa que dá vontade de dizer assim, canta aí de novo que não dá pra você né, quer ouvir toda hora ouvir toda hora e esse CD vai sair quando com essa música, quando pelo amor de Deus essa música já foi gravada que tá nesse CD aqui tá nesse CD que eu te dei aqui agora só que foi a gravação com o Beto Rocha a produção executiva desse CD tantas formas de falar, foi do Daniel Guerra Daniel Guerra, grande músico também fez a Pimenta do Reino, aí fez a produção executiva desse trabalho a produção musical do Dinho Dalmas então esse CD já foi lançado e assim, esse trabalho essa junção aqui de Gabriels e Fernanda, essa ideia é tua Mery Moteu essa ideia é tua, Mery Moteu gente, eu parei agora tu lançou isso porque agora eu tô com outro trabalho também que é agora pro final de agosto começo de setembro que a gente vai tá eu estou num projeto chamado Lado a Lado a Lado não só é a Lado de Voar mesmo a gente quer voar a Lado de Voar Fabiana, Fabiana Castro Cecília e Oséias Farias então são os sete músicos todos aí sobre a direção aí do Murilo Bittencourt e aí a gente vai vir com esse trabalho só que ele vai sair das mídias digitais não é mais CB assim então agora é tudo pelas mídias digitais e a gente já tá já em alguns lugares aí tocando e tudo mas isso aí vai surgindo e aos poucos a gente vai começar a trabalhar isso aí mas esse encontro aqui nosso foi você você que amadrinhou e a gente vai aqui agora deixa eu investigar os meninos vamos lá boa noite eu vou falar com o Gabriel Maciel Gabriel Maciel isso filho da Fernanda Moraes do Vanderlei Santos do Grupo Elemento da MPB conhecida aqui na Baixada no Brasil inteiro é um prazer estar aqui e eu e o Gabriel Seude que é meu melhor amigo de infância ele é produtor musical fala um pouquinho de você da tua história da carreira não fala um pouquinho que eu vou pegar e falar também então a gente teve uma banda durante mais ou menos uns seis anos chamada Banda Voyage que a gente tocou muito na Baixada nos bares da Baixada tocamos no Rio no Hard Rock participamos de festivais de rock que é a nossa pegada o pop rock nacional mas da década de 80, 90 internacional que é o nosso estilo que a gente gosta gente, ele não é locutor também não? que voz é essa? mas que voz é essa? você tá fazendo beck pra ela eu quero que vocês cantem uma coisa de vocês vocês vão levar pra mão de vocês pelo amor de Deus e aí justamente isso a gente por ter uma banda e ter todo esse crescimento junto com o meio musical da Baixada Fluminense a gente tem uma levada muito nossa algo muito característico a gente não tem essa questão de fazer o cover de... a gente gosta tem bandas que a gente Barão Vermelho os Beatles que a gente gosta muito que a gente segue aquela levada mas a gente tem a nossa característica a nossa forma de tocar e o Gabriel meu melhor amigo é um baita guitarrista violão assim, de verdade fiz produção musical já morou dois anos lá fora eu tô terminando tem uma extra... isso aí eu tô terminando agora minha faculdade de direito que eu gosto também muito de escrever e a nossa vontade agora que a gente tá é voltando mesmo a trabalhar com a música entendeu? agora ele voltou tava morando lá fora e nessa volta dele a saudade também tava grande né? do amigo e a gente falou a gente precisa voltar a tocar e levar a sério por causa do crescimento que a gente teve não só individualmente pessoalmente mas na parte musical mesmo então agora a gente tá mas é, porque vocês tinham de um grupo uma banda legal tocando já com nome e tudo e de repente abriram o canal a gente abriu não é porque a gente era muito novo a gente começou a banda nós tínhamos 13, 14 anos a gente tocou a primeira vez tá, vem cá então essa loucura de música é já que tá é, diga é sangue mesmo tem Maria Clara que tá ali filmando que também canta a Maria Clara também canta olha, é muito lindo Fernanda tu tá me surpreendendo Fernanda sempre vinha quietinha aqui ela não me falava dessas monstruosidades que ela tinha em volta dela assim não, sabe menina, olha eu tô encantada com vocês, gente os gabriels, né aí eu vou fazer o seguinte agora eu vou botar o Seude pra ver Seude, né não, vai, vai senta aí Seude senta aí eu vou falar um pouquinho depois vocês vão tocar aqui pra gente vai vamos lá no microfone falando boa noite prazer te receber aqui o nosso amigo ali aliás, engraçado que eles falam que são tão amigos irmãos mas eu tava até brincando um é a lua e o outro é o sol, né um é moreno alto, forte o outro é forte e branco né os dois são lindos olha, vocês tem que voltar com essa banda gente a gente tá adiantando nossa, mas volta que vocês vão arrebentar gente vocês são muito lindos e se pegar mais assim umas pegadas que nem vocês assim caramba eu já imagino as pessoas babando não é a Fernanda não é cor de mãe não eu não sou mãe deles mas vocês nossa senhora gente daqui a pouco vocês vão cantar mas aí fala comigo o que foi fazer lá no exterior ah, eu fui passear mesmo porque lá morando passei um tempo foi pra onde? fui pra Boston depois foi pra San Diego Califórnia foi pra onde? Boston primeiro ah tá, Boston tinha entendido Boston ia falar assim ué, como assim? ah, mas lá é legal né, eu fui lá e conseguiu ver alguma coisa sobre o teu trabalho lá eu trabalhei muito por internet o pessoal mandava fazia mensagem e mandava pra cá porque eu sou o único dos amigos que não saiu da música que não saiu da música ah, legal produção musical filar lobos eu não conseguia eu não conseguia mas o que eu lance é fazer a instrumentalização da música você canta você estude eu faço o meu odo mágico e peraí só toca então mas canta também ah, pouco canta 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 você começou com 13 anos porque já tem a mãe né que é o sangue a ver mas a mãe ela é artista também então é é é é professora é isso tá verônica lindia grande querida que lindinha mas olha só e você tá com quantos anos agora? agora 24 também 24 24 24 iiii gente os anjos naquela parte de 24 começaram 8 dias a gente começaram 8 dias você começou novinho também na música? eu comecei a tocar com 10 anos eita mas que lindeza gente ai que coisa linda não é a gente que se é lindo demais da conta? e a gente é mãe né a gente fica boba a gente fica tão feliz as vezes as pessoas perguntam você você a gente não tem como não ser feliz você sempre fala aqui amor paz amor beijo amor paz e luz amor paz e luz é porque de vez em quando enche porque enche né mas também depois mas ai depois você vê assim então né tudo é lindo é um orgulho pra mãe e diante de tanta essa violência né que o Adriano e a Fernanda estavam falando muitos jogos se desvindo não é tudo tanta coisa feia e ai você vê sabe que você né eu olho obrigada pela minha mãe aí Magela 91 anos também tá me ouvindo agora beijo beijo pra todos os meus irmãos que são muitos aí Tércia Régia Paula Ana Maria Padre Isaú somos seis eu sou a caçula então um beijo aí pra todo mundo e amigos amigos queridos família então quando a gente busca o bem quando a gente busca o bem o bem pra gente só o bem sabe só o bem o bem vem é difícil é difícil por um entendimento ali uma coisa ali mas não tem como sabe a gente acaba alinhando de uma forma ou de outra Deus né tá no comando ali e as coisas vão se encaixando né agora eu vou cantar aqui ó bora cantar gente ai que lindo o que que eu faço aqui eu acho que vou passar tu quer sentar no meu lugar e cantar com ele tu só vai tocar tu não vai cantar não